E me arrepio falar isso, porque é uma coisa muito doida. São pessoas que estão tão acostumadas ali e ela viu o apuro e falou tô aqui perto, eu vou lá ajudar. Pô, isso é do caramba, isso é incrível. Olha, a coisa mais legal da nossa profissão é quando a gente recebe histórias das pessoas. Eu sei que tem pessoas que me acompanham, principalmente no Twitter, que, pô, a pessoa é muito dedicada em tudo que faz e corre atrás dos sonhos por causa de mim. Então, isso que me fala, caraca, eu tô no caminho certo, sabe? Tô fazendo não eu só realizar o meu sonho, mas as outras pessoas realizarem o sonho dela, que às vezes não tem nada a ver com o meu. Porque começaram a vir umas histórias de teor um pouco mais forte, então, tipo, ah, eu sofro de depressão e ouvir vocês faz com que meu dia seja melhor. Ou, poxa, eu passei por um período de luto na minha vida e eu comecei a ouvir as músicas de vocês e eu vejo esperança, eu vejo nos olhares de vocês dois que tem amor, que eu posso acreditar que eu vou viver isso de novo ou que eu vou viver isso a primeira vez. Ai, tive uma reconciliação com a música de vocês, voltei com o meu namorado. Ai, minha mãe e minha tia não se falavam mais e no Natal elas ouviram a música de vocês, se abraçaram, choraram, voltaram a se falar, sabe? Coisas assim. E são histórias que tocam muito a gente e pra mim é a parte mais legal. Saber que a gente faz parte da vida das pessoas e que alguma coisa pode ter mudado pra melhor com a nossa música. E sendo influenciadora, eu praticamente toda hora eu mando pra minha mãe link de alguém que eu quero ajudar, de uma vaquinha, porque é graças ao meu poder de influência na internet que eu posso abrir a câmera lá todo dia e falar gente, doem aqui, sabe? Vamos fazer a diferença. Ou depois que eu comecei a ganhar mais dinheiro, eu comecei a doar muito mais, eu comecei a ajudar muito mais pessoas e isso me deixa muito feliz também. Eu lembro que eu fui pra praia junto com a minha família, passaram as férias, e lá foi a primeira vez que as pessoas começaram a me parar na rua. Nossa, você é uma ju, tá? Os meninos começaram a ir no hotel e eu tinha um grupo, sei lá, de 10 meninas no hotel me interfonaram, olha, ela pode descer e pra gente foi muito chocante, eu tava morrendo de vergonha, meu pai não tava entendendo. Falei, gente, como assim? Eu tenho um fenômeno em casa, eu não tô sabendo o que ela fala com essas pessoas. E aí quando eu desci, todas as meninas eram praticamente iguais a mim fisicamente. Então elas tinham o cabelo muito igual, a maquiagem igual, o piercing igual, e aí foi muito legal esse primeiro contato e ao mesmo tempo eu tava muito tímida. E aí elas falaram, a gente comprou o shampoo que você postou e tal, e aí a gente ficou meio assim, e gente, mas peraí, o que que tá acontecendo? Aconteceu uma coisa uma vez que foi tão incrível e aconteceu tantas vezes outras parecidas, mas eu tava trabalhando, acho que, eu não lembro agora, acho que era em Porto Alegre, eu tava palestrando e tal, e aí eu tava pra ir embora, o meu voo comprado pela empresa que tinha me contratado, e eu tava com o carro alugado, e por algum motivo, eu lembro que a saída do hotel atrasou e eu ia perder esse voo, e eu tava no carro alugado, e eu filmei e disse, cara, eu não acredito, eu vou perder esse voo e tal, eu ainda tenho que devolver esse carro e tal. E quando eu estacionei o carro, quando eu entrei com o carro no aeroporto, tinha uma moça fazendo assim na frente do carro, ela abriu a porta e falou, deixa que eu devolvo pra você, corre pegar teu voo. E aí eu desci do carro e assustada, ela falou, sou sua seguidora, acabei de ver, deixa que eu devolvo, vai lá. E aí eu corri até, eu tava com uma amiga, e aí quando eu cheguei no guichê, falei, uh, não vou perder o voo, aí a minha amiga, ai, meu RG, tá no carro. Aí tinha uma outra seguidora ali do nosso lado, que tava tentando chegar pra fazer a mesma coisa que essa fez, e ela disse, o que que aconteceu? Ela nem falou, ela disse, o que que aconteceu? Ela falou, meu RG tá no carro, ela disse, deixa que eu pego pra você ir. Ela saiu correndo, e a gente não perdeu aquele voo. E me arrepia falar isso, porque é uma coisa muito doida, são pessoas que estão tão acostumadas ali, e ela viu o apuro, falou, tô aqui perto, eu vou lá ajudar. Pô, isso é do caramba, isso é incrível, porque é o que eu disse, isso se repetiu outras vezes, de outras maneiras. Então, essa parte de fazer uma, eu não queria nem usar a conexão, mas essa parte de fazer um ciclo, um ciclo em que você pode contar com pessoas, é sensacional. Isso é tão precioso, que vale todo o resto.